Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, ok? Eu não sei se tá meio escuro, mas eu acredito que ainda dá pra gente poder tá olhando direitinho aí, tá? Eu vou fazer vídeo hoje de produtos acabados, gente, olha o saco, tá enorme o saco, e é produtos acabados, ok? Bora lá pra saber o que eu gostei, o que eu não gostei, beleza? É entre janeiro, comecinho, né? Mais um mês de janeiro, e tem bastante coisa, tá, gente? Então, vamos começar. Terminou, Dorflex Ice Hot Spray. Adoro isso aqui, gente, isso aqui pra dor muscular, quando você bate em algum lugar, ele é muito bom. Aqui não falta, tá, gente? O Dorflex, tá? Gosto bastante, uso outras marcas também, mas o Dorflex é bem legal por ele ter essas duas, faz tanto gelado quanto quente, tá, gente? Então, bem legal. Gosto muito. Compro de novo, sim. Deixa eu colocando aqui. Terminou mel, né, gente? Mel, sim, Claudinha, é um tubo desse aqui, dura muito pouco aqui em casa, tá, gente? Esse aqui tem um quilo de mel, tá? Ó, um quilo. Então, terminou, já tem outro no lugar, tá, gente? Mel é vida. Tá terminando, gente, ó. Eu tô com ele hoje, tô usando pra terminar esse da Fioruti, né? Sereia. Gente, eu adoro, adoro isso aqui, eu gosto demais. O cheirinho dele é maravilhoso, ele é um frutado, adocicadinho, nada doce, tá, gente? Ele é um frutadinho na minha pele, fica assim, tô até sentindo. Ele fica uma frutinha meia docinha, tá, gente? Gostei demais. Só que, compraria de novo? Não, é o sereia, tá, gente? Ó, até tem, o vidrinho até remete, né, ó, da sereia, né? Aqui, ó. E, assim, vocês vão falar pra mim, Claudinha, você compraria de novo? Eu não compraria, porque na minha pele já é muito difícil a fixação de perfumes. E eu tenho que dar muitas borrifadas, tá, gente? Mas é muitas mesmo, pra poder fixar um pouco na minha pele. Muito gostoso, eu amei a fragrância, né? Mas já não compraria, porque não fixou legal, tá, gente? Mas maravilhoso, maravilhoso mesmo. Na minha pele, tá, gente? Foi o que aconteceu na minha pele. É... Terminou a Von Kerr, aquele de mão, sabonetinho de mão, né, gente? Que a gente sabe, ó, vem assim, com o envelopinho, né, ó? Assim, então, terminou, tá, gente? Já coloquei no lavabo aqui em casa, tá? Terminou. Aí, gente, tem tantas coisas. Terminou cotonetes, né, gente? Cotonetes da Mili. Ah, não é cotonete, gente. Ah, hastes flexíveis, tá? Desculpa. É da Mili, tá, gente? Terminou. Marca muito boa, ó, gente. Terminou sorriso, né? Pasta de dente, sorriso. Maravilhoso, né, gente? Eu gosto muito. Terminou a minha tinta que eu usei agora, que foi a Nutrice. A cor minha é Preto Onix, que foi Preto Onix. Muito bom, tá, gente? Maravilhoso. Meninas, esse creminho que vem aqui nessa tinta, tá? Ele é maravilhoso, gente. Poderia vender separado, né? Porque é muito bom, gente. Eu acabo de tingir meu cabelo, eu já passo isso aqui e fica maravilhoso. Maravilhoso, tá, gente? E terminou também aqui o uso, que é a Oxigenada 10 Volumes, tá, gente? Eu não uso de 20, ok? Eu uso 10, tá bom? Então, terminou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tá caída aqui. Tá? Então, tá lá, ó. Terminou minha tinta. Gostei bastante, não ressecou meu cabelo. Compro de novo, sim, com certeza. Terminou esse extra brilho aqui, gente, ó. Só tem um pouquinho, muito pouco, mas já tá duro. É da marca Casco de Cavalo, tá, gente? Ó, terminou tudinho. Ó, só tem um pouquinho mesmo, não sai mais. Terminou a caixa, né, gente? Porque aqui em casa tá indo que nem água, essa caixa de máscaras, né? Essa vem 50 unidades. Eu compro de novo, sim, já comprei. Tem três caixas aqui em casa já, porque eu tô preferindo dessa máscara, que eu uso e jogo fora, ok? Terminou o hiparema, né, gente? Muito bom, eu gosto. Às vezes a gente come alguma coisa, não cai bem. Então, eu sempre gosto de ter, tá, gente? Ele é assim, ó, hiparema. Muito bom, né, meninas? Ótimo. Terminou o shampoo de biotina da Seda. Gostei, eu usei por aqui, tá, gente? Porque eu não uso tudo. Aí, meu menino terminou. Então, ele tem biotina mais óleo de rícino. Muito gostoso. Deixou meu cabelo macio. Muito bom. Seda, gente, já é um produto antigo, mas agora tá bem inovado, né? Então, eles estão investindo muito nas fórmulas de cada dos shampoos, né? Então, maravilhoso, gente. Compro de novo, sim, sem sombra de dúvida, tá? Terminou meu olhinho Seve, gente. Maravilhoso. Óleo extraordinário Seve. Isso aqui eu compro de novo, sim. Gente, esse aqui é maravilhoso. Ele é muito bom, tanto pra você fazer uma escova no cabelo, como protetor térmico, como pra você assentar o frizz, né, no cabelo. Como colocando numa máscara pra fazer a nutrição. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Claro que eu compro de novo, sim. Sabonetinho da linha Todo Dia, da Natura. Terminou meu menino. Usou esse biografia aqui, shampoo dois em um. Confesso que esses shampoos dois em um que temos da Natura, qualquer marca, gente, aqui em casa não vai muito bem. Eles não gostam. Eles gostam de realmente, eles gostam do shampoo mesmo, tá, gente? Assim, ó. Esses que vêm assim aqui em casa não rola, então nem compro mais, tá, gente? Não tô comprando mais. Esse era o último que tinha da biografia, uma delícia, né, gente? Mas, enfim, né? Ele é um shampoo, pode ser usado como sabonete também, durante o banho. Mas, aqui em casa não rola, não sei porquê, meus amores. Terminou. Deixa eu... Ah, mais um, hastes flexíveis, ó. Mais um da marca Uzi. Marca boa também, tanto essa quanto essa. As duas marcas eu compraria de novo. Terminou. Não falei pra vocês, gente? Ó, terminou outro pacote de máscara, ó. Foram dois, ó. Dois pacotes de máscaras terminaram. Isso aqui vai muito rápido aqui em casa, tá, gente? Tô comprando assim e gosto bastante. Então, terminou mais um. Dessa... Aqui, essa marca é a Protidesc. Acho que é uma máscara anti-alérgica, tararaca. Máscara, né, gente? Que a gente precisa, né? Necessário, né? Terminou Colgate Luminous White, tá, gente? Acho que foi tudo, se não me engano. Ah, não, tá aqui, ó. Foi o último aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, Luminous White, ó. Foi a última. Compro de novo, sim. Gostei bastante. Terminou Rexona, tá, gente? Rexona, 72 horas. Meu menino gosta. Gosta bastante. Então, terminou. Compro de novo, sim. Rexona, marca muito boa, né, gente? Terminou mais um pacote. Nossa, meninas do céu. Fizeram a festa, ó. Terminou mais um pacote desse aqui da Mili, ó. Vou mostrar assim pra vocês verem. Tá mais claro, né, gente? E terminou um desse aqui, ó. Então, foram três pacotinhos de hastes flexíveis. Porque aqui em casa vai que nem água, tá, gente? Vamos lá. Olha! Ai, caiu, meus amores. Terminou. Tá meio escuro aí, tá, meninas? Mas eu vou fazendo assim pra vocês verem melhor. Terminou. Essa aqui é da Nutrício, ó. Acho que caiu dentro da... Caiu dentro daqui, ó, gente. Do pacotinho, tá, meus amores? Que vem também, ó. Então, terminou. Vou colocar aqui pra jogar fora já, né? Tá bom? Gente, terminou essa maravilha que eu compro vários deles. Só eu encontrar. Que é o Tabu Zero Alumínio, gente. Eu compro... Nossa, não fico sem isso aqui, não, gente. Eu gostei bastante. Esse Tabu eu compro. Que é o Tabu, assim, em spray, né? Aerosol. E que ele tem zero alumínio e poliogênico. Agora, aquele do potinho, pra mim, não deu certo, tá, gente? Então, esse eu compro sim, com certeza. Mais um desodorante aí. Gente do céu, tem um óleo aqui. Ó, tá tudo coisado na minha mão. Um Honduri sem perfume. Que aqui em casa eles estão... Eles estão... Eles estão preferindo sem perfume, tá? Meu marido. Deixa eu pôr aqui, meninas. Porque esse aqui... Tá tudo cheio de óleo, tá? Vamos lá. Alguma coisa vazou aqui. Eu preciso ver o que foi, gente. Terminou esse sabonete íntimo da Natura todo dia. Maravilhoso, gente. Esse aqui é o Fresh, se não me engano. Frescor, delicado frescor. Eu compro de novo sim. Com certeza. Estou sempre comprando na promoção, tá, meninas? Sabonetezinho da Avon, tá, meus amores? Esse aqui, deixa eu ver se tem o nome dele. É o Elegância. Elegância. Esse aqui é da Avon, tá? Da linha Encanto da Avon, tá? Terminou o Nivea Flor de Laranjeira, tá, gente? Nivea Flor de Laranjeira. Muito bom. Terminou essa pomadinha aqui, que ela deve estar caída em algum canto aqui, depois eu acho, que é da Abelha Rainha. Eu já encomendei duas, tá, gente? Ela tem própolis e calêndula. Maravilhosa essa pomada. Não fico sem. Já tem duas pra chegar aí no vídeo de comprinhas, tá? Terminou Colgate Total 12. Gosto muito dessa, que tem isso aqui douradinho aqui, ó. Gosto muito dela. Compro de novo, sim, sim, com certeza. Terminou máscara, gente. Essa máscara Equilíbrio da... Deixa eu ver qual que é essa marca. Máscara de datação intensa e repositora de massas, tá, gente? Olha, foi tudo. Gente, eu tô amando essas máscaras. Não sobrou nada. Nossa, caiu aqui um pouquinho. Ai, ai, ai. Fazendo a festa. Ó, gente, terminou. Claro que tá terminando, porque desse tamanho tem como eu usar, tem como eu terminar e tem como eu ver, tá, gente? Então, eu tô amando, tô comprando máscara só desse tamanho, tá, gente? Tá dando super certo pra mim. Terminou esse anti-resíduos da Lúmina, da Natura. Shampoo Detox, gente, terminou. Maravilhoso, meninas, muito bom, tá? Proteia da Natura. Esse aqui, meu marido que usou, ele gosta desse shampoo da Natura. Ele gosta bastante. Tô sempre comprando. Terminou esse shampoo da Monange Detox, tá, gente? Esse aqui, eu usei só um pouco também. E meu filho usou o resto, que é o menta, gengibre e capim-limão. Muito bom, né, gente? Esse shampoo da Monange também é muito bom. Ele é transparente, tá, gente? Ele limpa muito bem o cabelo, tá? Comprou de novo, sim. Terminou mais um, ó. O Nivea Sensitive Protector. Esse aqui, meu filho, que usou também. Nivea, amém. Nivea, né, gente? Maravilhoso, não tenho o que dizer, né? Muito bom mesmo. Várias coisinhas, ó. Gente, terminou essa água micelar. Esse sabonete líquido para o rosto. Micelar, sabonete em gel. É água de rosas orgânica, tá, gente? Eu compro de novo. Com certeza, eu amei esse produto. Ele limpa a pele sem ressecar, né? A pele do rosto. E eu já deixo lá no box. Com certeza, eu tô usando um agora, acho que era da L'Oreal. Mas, quando acabar, eu venho falar sobre ele. Mas, esse aqui já é recompra certa, tá, gente? Certa mesmo. Terminou esse queridinho aqui, maçã e damasco. Eu uso, tá, gente? Não uso só em bancada. Essas coisas que a gente já sabe. Passa na cortina, passa na cama, passa em tudo. Não. Eu uso também depois do banho. Eu usei dessas duas formas, tá, gente? Muito gostosinho. Esse aqui é de maçã e damasco, tá, gente? Muito bom. Salinha aqui, né, gente? Dá com a vibe da Avon. É muito bom, né? Terminou, meus amores, esse cravo e canela aqui. Esse aqui é aquele de aromatizador de ambiente, né? Gosto demais disso, gente. Nossa, eu amo. E acabou esse cravo e canela. Com certeza, compro de novo sim, tá, meninas? Meu Deus, tem coisa ainda. Terminou a pastilha Strepsos. Eu adoro, gente. Sempre tem. Deixa eu pôr aqui no meu colo que vai mais rápido. Terminou esse sabonete Palmolive Luminous Oil. Gente, esse aqui é igualzinho àquele da... Esse e o da Nivea, eu considero pau a pau, tá, gente? Muito bom. Não fica atrás de nenhum dos... Nenhum, tá, gente? Ele hidrata e tem a função do óleo. Então, é um sabonete com óleo. Maravilhoso, gente. Testem aí. Vocês vão amar esse sabonete da Palmolive. Gente, Palmolive... Esse aqui, ele é de... Deixa eu ver. Ele é de figo e orquídea branca. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Muito bom. Eu vou comprar outro, sim. Sem sombra de dúvida. Aqui tá a minha queratina da Keramax, tá, gente? Ó. A queratina da Keramax acabou, tá, gente? Essa aqui é em pasta. Usei tudo, tá, meninas? Eu amo essa queratina, gente, da Keramax. Acho que tá com a conta cabeça aí, ó. Keramax, tá? Queratina maravilhosa. Sempre tô usando. Já tenho que comprar outra, tá, gente? Porque eu gosto demais da compra. Terminou. Vamos lá, gente. Aqui tá cheio de óleo, porque caiu alguma coisa aqui. Extrato de própolis, ó. Extrato de própolis, tá, gente? A gente tá usando muito, né? Que agora, pelo menos aqui em casa, a gente usa muito, tá, meus amores? Tão usando demais. É... Terminou. Colortrend, aquele pra tirar o... Ai, gente. É que tá tão... Deixa eu ver se tá filmando. Tá. Colortrend, aquele pra tirar o esmalte da unha, né? Ele não tem acetona, né? Gosto bastante. Tô sempre comprando, sim. Um pouco de novo. Terminou esse queridinho aqui, gente, que eu sou apaixonada, que é o maracujá e menta da Avon Care. O olhinho, esse óleo é maravilhoso. Gente, quem não dá nada por esse óleo, tá bem enganado, viu? Testem aí, vocês vão amar. Esses óleos são maravilhosos. Eles são fininhos. São óleo pra hidratar durante o banho. Maravilhoso. Essa fragrância aqui de maracujá e menta é a minha preferida deles, tá? Dessa linha que tem, acho que, de cereja e avelã. Mas eu prefiro essa, tá, gente? Muito refrescante, muito gostosa. Claro que eu compro de novo. Terminou. Extrato de própolis verde. Gente, isso aqui é vida, é todo dia eu tomo, tá, gente? E eu gosto desse aqui, ó, que é o verde, tá? Extrato de própolis verde. Terminou esse aqui, que já tá bem no finalzinho, ó, esse esmalte da... Parece que tá assim porque tá mexido, tá, gente? Mas tá bem no final. Esse aqui é o rosa perolado. Eu já comprei outro porque eu não fico sem ele. Inclusive, eu tô com ele nos meus pés hoje, tá, gente? Ó, que esse aqui é o rosa... Deixa eu ver se vai focar, ó. É o rosa perolado. Maravilhosa. Essa cor é muito linda, gente. É uma cor maravilhosa. Terminou essa colgate periugarte. Acho que é uma coisa assim, ó. Essa daqui, ó. Muito boa, tá, meninas? Ela é assim, ó, né? Terminou. Eu compro de novo, sim, com certeza. Não tô de dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tá, hein? Tem várias coisas aqui ainda. Terminou esse esfoliante facial aqui, gente, ó. Que vem nesse saquinho aqui, sachezinho, né? Terminou. Compro de novo, sim. Esse aqui é de pêssego, tá, gente? Ó, muito bom, gente. Esfoliou minha pele maravilhosamente bem. Compro de novo, sim. Comprei na perfumaria, tá, gente? Terminou mais um sabonete da Natura. Natura, todo dia. Esse aqui, acho que eu já falei, né, gente? Já. Terminou o hipogloss, né, gente? O famosinho hipogloss, não só pra beber, né? Não só pra beber, mas como pra gente também colocar na olheira, né, gente? Eu gosto muito de misturar a Bepantol, ele e umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Ajuda bastante na olheira, tá, gente? Se você tem um evento no outro dia e você tá com uma olheira meia forte, faz essa pouquinho de umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta, ele um pouquinho e o Bepantol ou Bepantrix. Aí você faz aquela camada meia grossinha abaixo dos olhos e você dorme. Você vê como levanta tudo, tá, gente? Gente, maravilhoso, tá? Sal de fruta Eno, tá, gente? Ó, não pode faltar. Sal de fruta não, me perdoe. Leite de magnésia, desculpa. Leite de magnésia Eno. Gostei bastante, tá, gente? Já tem outro no lugar, não fico sem, tá, meninas? Vamos lá, meus amores. Terminou esse Renew Noite Platino. Ó, gente, tá até destruído que acabou tudo, tá, meus amores? Ó, Renew Platino. Tô usando agora o da L'Oreal. Quando acabar, eu venho falar pra vocês, tá? Terminou óleo de banana, né, gente? Muito bom, né? Óleo de banana. Serve pra várias coisas aí, né? Pro rio pra esvalte. Terminou. Vitamina C com zinco, né, gente? Aqui em casa a gente tá tomando também, né? Diretão, né? Pra tá uma ajudada aí na imunidade, né? Que é necessário. Terminou mais um sabonete da Natura todo dia. Não sei qual é, tá, gente? Eu não sei qual é, porque já fiz misturebo aqui, ok? Terminou essa ampola super brilho, ó. Super brilho da marca Fina Flor. Adoro, gente. Gosto demais. Sempre que eu vou na perfumaria, eu tô comprando essas ampolinhas. Eu acho que faz uma diferença muito grande no cabelo. Terminou esse spray Pedra Úmbia. Aquele que é quando a gente corta, gente. Eu sempre quando faço as minhas unhas, às vezes eu machuco, né? Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu comprei na Droga Raia, da marca Nids. Que só tem na Droga Raia, tá, gente? Gostei demais. Já tem outro no lugar, tá? E comprei também. Eu não comprei, não. Olha o vício, meninas. E também acabou esse Atractam Desirê, que é um hidratante, né, gente? Terminou esse hidratante também. Maravilhoso. Cheirosinho, mas não hidrata tanto, tá, meus amores? Não hidrata tanto, ok? Então, meninas, foram essas, esses meus acabados. Eu acho que ficou bom aí. Tá meio escuro, mas acho que deu pra vocês verem certinho. Meus acabados foram bastante, né, gente? Tá sendo muito. Eu tô com muitos acabados. Não sei, gente. Quando eu vou vendo, o saco já tá enorme. Eu tenho que fazer, porque não dá nem pra esperar mais, tá? Então, beijo no coração de vocês. Se cuidem aí. A gente vai se vendo. Beijo, crianças. Tchau.